Ministério da Cidadania apresenta Sunset Boulevard, o musical. Venha descobrir a verdade sobre Hollywood em uma superprodução da Broadway a partir de 22 de março. Glamour, poder, no premiadíssimo musical que chega ao Brasil com um grande elenco e uma orquestra no palco. Sunset Boulevard, o musical. Não perca. Curta a temporada no Teatro Santander.